Mestre, eu estou aqui Aflito, sem forças para clamar O meu coração se encontra ferido Venha dar o bálsamo, Senhor Sei que posso a Ti suplicar Por perdão, meu Senhor, meu Pai Sei que posso a Ti suplicar Venha me socorrer, meu Deus, Senhor Mestre, eu estou aqui Aflito, sem forças para clamar O meu coração se encontra ferido Venha dar o bálsamo, Senhor Sei que posso a Ti suplicar Por perdão, meu Senhor, meu Pai Sei que posso a Ti suplicar Venha me socorrer, meu Deus, Senhor Venha me socorrer, meu Senhor